Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Forte de São Luís de Almadena servia para vigiar as almadravas da pesca do atum? O Forte de São Luís de Almadena foi fundado em 1632 para proteger as aldeias piscatórias de Bledenes e Burgal. Nesta zona pescava-se muito o atum utilizando umas armações a que se chamavam almadravas e que eram frequentemente atacadas por piratas e porçários. Atualmente, só existem algumas ruínas desta fortaleza com uma porta de armas, o fosso e parte das muralhas. E tu? Sabias que a almadrava era uma técnica de pesca do atum? Tchau! 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 Tchau!